Olá, sejam muito bem-vindos. Toni e Fernanda, os filhos adotados, é o lema da capa da revista TV Guia desta semana. Como se pode ver na capa, filhos está entre aspas. E quem são esses filhos adotados então? São obviamente os bolseiros da Associação Sara Carreira. São os 21 jovens que a Associação vai ajudar a construir o futuro. E esses 21 jovens já foram escolhidos, já se sabe quem são e o que vão fazer. Há até um deles chamado Valentim, que com a sua simpatia conquistou o coração do público e das apresentadoras de televisão. Trata-se, como se disse, de Valentim. De um lado, a sua simpatia conquistou todos e por outro, o facto de ter observado uma borboleta em estúdio no dia de gravações e de ter associado esse facto à presença de Sara, fez dele notícia nacional. O Valentim já apareceu até em capa de revistas. É o mais novo jovem dos 21 bolseiros e o seu sonho é ser bailarino. A representadora da RTP1, Tânia Ribas de Oliveira, sua amadrinha na Associação, disse o seguinte e passo a citar. Na verdade, ao ler as tristes histórias de algumas das crianças que foram contempladas com as bolsas que lhes permitirá continuar os estudos, a pessoa fica surpreendida com o impacto que a iniciativa de Toni Carreira fez. Fico mesmo a pensar, se não fosse esta iniciativa de Toni e Fernanda, o que teria acontecido a estas crianças? Outra coisa, vocês já repararam como a atribuição de bolsas foi bem organizada? Toni e Fernanda não se limitaram a dar dinheiro. Organizaram a atribuição de bolsas de forma a que as crianças vão sendo acompanhadas ao longo dos estudos. Isso é muito importante, fundamental mesmo, porque estas crianças ao longo dos estudos vão de certeza ter outras dificuldades para além do dinheiro e que apenas a presença humana pode ajudar a ultrapassar. Por tudo isso, a Associação Sara Carreira está, obviamente, de para baixo. Obrigado, Fernanda e obrigado, Toni. Tchau, 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 tchau.